A Era Azevedo se envolveu em mais uma polêmica, rapaz Ela foi acusada de plágio, entenda a história, roda a vinheta aí Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz Do seu alô da... A outra é bonita, bom, eu sou o Mineiro Bento e vocês aqui no canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, já vai deixando o dedo no like aí, se inscreve no canal E comenta aí o que você achou sobre esta polêmica Antes do vídeo começar, a gente tem que fazer uma indicação massa aqui do cantor Jean Montes Na música Expectativa e Realidade A gente já fez outra indicação dele aqui no canal, amigo, bom demais Se inscreve lá no canal dele, turma Confere o trechinho na música dele aí, que é boa demais, rapaz Música romântica demais, rapaz Dos compositores Fabiano Cardoso, do Jean Montes e do Felipe Fonseca Então vamos lá apoiar os meninos que estão começando Vai lá no canal dele, se inscreve e fala Eu vim pelo TV Meu Sertanejo e é isso aí Tamo junto Jean, é nóis Bom, turma, no nome da Nayara Zevedo, mais uma polêmica aí que tá rolando Tá saindo em alguns sites E muita gente mandou essa notícia pra gente trazer pra vocês aqui, rapaz Bom, Nayara Zevedo, ela anunciou nas suas redes sociais que ela vai lançar um single com o Dilcinho Ele mesmo, o cara do pagode, aquele que tá em alta, tá de sucesso, não é verdade? E nessa publicação do Instagram, ela colocou No fundo dá pra escutar um pouco da música que ela vai lançar com o Dilcinho Você me deixou na alegura Sem ter como O nome, deixa eu ver se tem saudade do seu corpo O seu amor da praça, veja ainda, veja em dois Tinha um problema, por amor, pode mudar E ainda vem Você só sai da minha Eu vou te passar, eu faço ter o mar Esfriar a cabeça, cuidar do seu corpo Esfriar de mágica, eu tento me perdoar Eu tento me perdoar Mano, deixa eu ver se tem saudade do seu corpo O seu amor da praça, veja ainda, veja em dois É fácil ter o mar Esfriar a cabeça, cuidado qual o ar Com isso, o grupo de propósito, o grupo lá de Brasília, o grupo de pagode Eles ficaram meio que revoltados com a Nayara Azevedo E fizeram uma publicação no Instagram do grupo Eles colocaram bem desta forma, como eu vou colocar na tela pra vocês Por que não fomos convidados Nayara Azevedo e Dilcinho, manda áudio Não tínhamos noção de onde nosso som tá chegando E que está agradando tanto as pessoas Inclusive regravando com o mesmo arranjo, né? Criatividade Eu escolhi dando um ênfase pra criatividade Teria mais a ver se tivessem os convidados, né Nayara? Quem concorda? Não recebemos este áudio fazendo a paródia aí com a música, né? Dizem que os artistas que estão lá em cima não estendem a mão para os que estão vindo de baixo E dizem isso por situações assim Mas Deus sabe de todas as coisas Continuaremos mandando áudio para todos vocês, coraçãozinho E aí com isso a Nayara Azevedo, ela se defendeu nos stories E ela colocou que ela não roubou a música, ela pagou a música por exclusividade Porém o grupo não estava falando sobre a Nayara gravar a música deles Na verdade não são deles, né? É de outros compositores O grupo ficou puto por ver que o arranjo da música é parecido com a música dos meninos Antes de eu colocar a parte da Nayara aqui se defendendo, turma Eu tenho que colocar a parte do produtor que fez o arranjo da música, né? Ele colocou bem assim, ó Lá no Instagram Quando faço uma produção para um artista, gravo no melhor estúdio com os melhores músicos E sempre acreditando que o resultado final possa tocar o coração das pessoas Quando isso acontece, fico feliz e posso dizer que acertamos E sabemos que é uma possibilidade remota, mas há de isso acontecer Regravarem a música que apostamos quando ninguém acreditou que ela pudesse ser um grande sucesso Mas daí, copiarem o mesmo arranjo e até o BPM Aí é demais, né? Fiquem em paz, meus filhos, de propósito Isso prova que estamos no caminho certo Obrigado por me confiarem a produção musical do trabalho de vocês Deus é por nós Boris Bas, Produções Boris é um dos grandes produtores aí de pagode Bom, turma, agora eu vou colocar a parte da Nayara ZV dos stories Que ela falou que ela não roubou a música E também ela falou que a produção da música Quando ela recebeu dos compositores Foi da forma que a Nayara gravou lá com o Dilcinho Bom dia, galera Tudo bem com vocês? Estou um pouquinho rouca porque ontem eu tomei chuva Aqui no Rio de Janeiro a gente gravou a música nova ontem Gravamos o clipe E infelizmente A única data que eu tinha no mês pra gravar esse clipe Choveu! Eu vim pro Rio de Janeiro gravar esse clipe Essa música é com o Dilcinho Né? A música é maravilhosa Dilcinho incrível, um grande amigo E um parceiro Dez Vai ficar lindo, vocês vão adorar Bom, falando a respeito da música É... Agora cê deu Olhando meu Instagram, as minhas redes sociais E eu vi uma certa polêmica Girando em torno da música Né? E eu vou explicar pra vocês aqui agora Tudo como funciona E qual a real dessa polêmica aí Então vamos lá, gente Vou explicar pra vocês como é que funciona É... Essa música que eu gravei ontem com o Dilcinho Que eu convidei pra participar comigo Ela é uma música que ela já foi gravada por um... Um grupo de pagode Na era você sabia disso? Sim, eu sabia Mas eu não havia ouvido a versão Com... Com... O grupo de pagode Eu só havia ouvido a versão Dos compositores Que foi onde eu recebi Eu recebi uma guia Um playback Com a música dos compositores Gostei da música Né? Falei que ia gravar Decidi que ia gravar Paguei a música Comprei a exclusividade da música Todos os direitos dela E... Fui pra estúdio Gravar a voz na música Com o playback que eu recebi Dos compositores Então pra esclarecer A primeira parte da confusão aí Que eu tenho visto na internet A música não é composição Do grupo de pagode Entendeu? A música é... Tem outros compositores Depois eu vou postar pra vocês aqui O documento de exclusividade da música Vocês vão ver quem são os compositores Então a primeira parte da polêmica Esclarecida Eu não roubei a música de ninguém Ok? Segunda polêmica Nayara, você copiou o arranjo Do grupo de pagode Eu não copiei nada Primeiro porque eu não toco instrumento nenhum Ah, brincadeira, gente Segundo Eu nem sabia da versão da música deles Eu fui pra estúdio Colocar a voz Num playback que eu recebi dos compositores Por causa da minha correria A música não foi lançada A música não está terminada A música Nem a voz que eu gravei na música É a voz definitiva Que vai pra... Pra... Pro fechamento do... Pra mixagem Outra situação aqui Algumas pessoas comentando aqui também Vi comentários falando que Ah, Nayara, você roubou a produção E plagiou a produção Do grupo de pagode Gente, eu não roubei Não plagiei nada Mais uma vez Lembrando aqui A música não foi lançada Né? E... E... A produção dessa música Ela também não é do grupo de pagode Ela é de um produtor maravilhoso Respeitadíssimo No meio musical Chamado Boris Então... É... Encerra-se esse assunto por aqui Então, gente É isso É... Eu jamais Faria algo pra passar por cima de alguém Pra atrapalhar o trabalho de alguém Ou faria algo irregular É... Na minha carreira Né? Porque é o que eu amo fazer Eu faço com muito respeito Por mim E pelas pessoas que trabalham comigo E pelos meus fãs É... Eu citei o tempo todo aqui Que a música havia sido gravada Por um grupo de pagode É... Esse grupo de pagode Ele tem nome Se chama de propósito Eu nunca havia ouvido nada Do trabalho deles E... Devido a essa situação Acabei Entrando no YouTube E... E... Nas redes sociais dele E me inteirando Sobre... Sobre esse grupo É um grupo maravilhoso É... Tem música... Músicas lindas Cantam demais Eu não tenho por que É... Ocultar Esconder E diminuir ninguém Aqui Quero falar diretamente Pro grupo de propósito É... Estou à disposição De vocês Pra gente Conversar Caso haja algum Mal entendido Vi a postagem De vocês E eu sinto muito Por vocês terem Se... Se antecipado E se posicionado Dessa forma A respeito Dessa música Né A música Ela não Vocês sabem muito bem Que não existe nada De regular Aí vocês Realmente foram um pouco Afoitos Né Porque a música Não foi lançada Não existe nada De errado De regular Mas é isso aí Foi tudo Um grande mal entendido Né Até porque É... O lado bom É porque hoje Eu conheço O trabalho de vocês Né Vocês ganharam uma fã Porque eu amo A pagode E o trabalho De vocês é lindo Inclusive estou deixando O Instagram de vocês Aqui Pra... Pra todos os meus fãs Curtirem Né Galerinha Vamos curtir aqui O de propósito Né As portas do meu show Estão abertas Do meu palco Estão abertos Pra vocês Né Espero poder ir no show De vocês qualquer dia A gente se abraçar E rir disso tudo E cantar muita moda Boa junto ainda Viu Beijos Abençoe Que fiz clarecido Aqui pra vocês Tenham todos Um bom dia Eu acompanhei alguns comentários Nas redes sociais Do Dilsim E eu quero deixar aqui Claro pra galera O Dilsim é meu convidado Eu o convidei Pra participar da música comigo Dilsim Obrigada pelo carinho Pela disponibilidade Né A gente sabe Que o nosso tempo é curto E o pouco tempo Que você tem pra estar Com a sua família Né O seu tempo de descanso Você foi lá Gravar comigo Isso é 10 Cara Obrigada Mesmo Você viu aí Rapaz Ela se desculpando Eu acho que O problema Não é nem A Nayara Ter gravado A música dos meninos Então eu acho que Não é problema algum Ela gravar A música dos meninos Mas O arranjo Ficou um pouco Parecido Mesmo Né Agora eu vou colocar Uma parte aqui Turma Onde o grupo De propósito Mostra como Chegou a música Para eles Você vai perceber Que a música Chegou crua Quem escutasse Aquela música Guia dos compositores Ninguém apostaria Ninguém gravaria Porque você acharia Que era uma música Ruim Antes de ela ser Produzida E tudo mais Confere esse trecho Salve salve galera Então a gente acabou De lançar aí No nosso IGTV De subir no IGTV Vídeo de esclarecimento Sobre toda essa polêmica Sobre toda essa história Que está repercutindo aí Tá bom Nos próximos stories Vocês vão ver O documento De liberação E o áudio Da composição Da forma que nós recebemos Né Então Arrasta pro lado aí E confere Manda áudio Compostores João Matheus Bruno Mandioca E Cláudio Dutra Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi uma cura Com mensagem é fácil de terminar Se a cabeça Muita água Se eu te machuquei Tentar me perdoar Tentar me perdoar Manda áudio Deixa eu ver Se tem saudade No seu tom de voz Do seu alô Dá pra saber Se ainda pense em nós Se o homem Marcou o amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver Se tem saudade Confere agora uma parte também Dos meninos Fazendo uma nota oficial Da... Eles falando que a Nayara não plagiou Porém, segundo eles A Nayara copiou Aí o arranjo Da música deles Boa noite gente Boa noite galera Grupo de propósito aqui A gente tá vindo aqui pra Esclarecer todo esse assunto aí Que tá rodando o Brasil inteiro A gente queria começar dizendo Antes de mais nada Que a gente não acusou ninguém De roubar Roubar música De nem a Nayara Nem o Ducinho A gente não acusou ninguém Isso aí A mídia que começou a colocar Que a Nayara roubou Música de grupo de pagode A gente não acusou a Nayara A gente passou Passamos longe disso E a gente Inclusive a gente ficou muito feliz De ver Alguém gravando Alguém no patamar da Nayara Do Ducinho gravando a música Só que nossos fãs De repente repararam Que o arranjo Era o nosso Da música E isso deixou a gente Bastante chateado Porque Quem conhece a gente A gente é uma banda independente A gente rala a dor Pra divulgar essa música Que a gente fez um arranjo Com a nossa cara De ver Que a gente sempre sonhou A gente investe muito dinheiro Claro Dentro da nossa condição Então foi por isso Nossa chateação E E a gente Postou Fez aquele post Por causa disso Mas sem acusar Digo mais uma vez Não acusamos ninguém Passou longe disso A gente não tem nada contra Principalmente a gente é fã Principalmente o Ducinho Que é do nosso segmento E a gente veio aqui Pra botar a cara A gente demorou pra postar o vídeo Porque a gente Nós somos um grupo Somos muito E a gente até juntar essa galera A gente veio aqui Pra conversar com vocês Né não Matheus? Exatamente Até complementando O que o Xande falou Eu não teria nem como A gente dizer Que a música foi roubada Por alguém Até mesmo porque A música não é da autoria De ninguém do grupo Na realidade A gente comprou A liberação simples Que o pessoal chama Nesse meio musical Nós compramos a liberação simples Pra ter o direito De gravar essa música E depois a gente vai mostrar Como a gente recebeu Essa música A forma como a gente recebeu Dos compositores Até pra mostrar Pra Nayara Como que a gente recebeu E como que ela se transformou Depois do nosso arranjo Por quê? Nós idealizamos muito esse arranjo Nós fomos atrás das melhores pessoas Das referências Na música brasileira Eu posso até dizer Na música brasileira Que é o Jota Moraes e o Boris São produtores do Rio Quem entende Esse ramo do Pago Eles são muito conhecidos Então sabem Da magnitude desses músicos E a gente foi até o Rio Dentro das nossas condições Quem acompanha o nosso trabalho Sabe que a gente é uma banda independente Então isso realmente Pra gente é bastante oneroso A gente foi até o Rio Contratamos os melhores músicos Os melhores produtores Os melhores arranjadores E idealizamos toda essa música Tem coisa nossa também no arranjo Então quando a Nayara falou Que o arranjo era só do Boris Na verdade também foi idealizado por nós Também tem nossa participação E foi isso que aconteceu Outros artistas tinham o direito De gravar a música sim Como foi o documento Que a Nayara mostrou Um documento de exclusividade De 18 meses Que ela postou no History Então ela realmente tinha o direito De gravar essa música Porque a gente não tinha exclusividade E a gente em nenhum momento Questionamos o fato De ela ter gravado a música Exato O nosso maior questionamento Com relação ao arranjo Que foi utilizado E vocês vão entender Quando a gente postar A música inicial O porquê que o arranjo É tão importante Vocês vão olhar E me dizer se vocês gravariam Talvez a música Da forma como a gente recebeu Porque a gente realmente Acreditou nesse trabalho Mas é aquela história O Dilcinho e a Nayara Falaram que não tinham conhecimento Do que aconteceu E realmente a gente acredita Na versão deles Porque os artistas Têm a vida muito corrida A gente que nem é uma banda Tão grande Já tem a rotina bem corrida Então a gente realmente Acredita nesse fato Só que no mínimo Houve um erro de produção Porque utilizaram O mesmo arranjo E a gente até Desconhece Na nossa experiência musical Um clipe que seja gravado Antes de ter uma base Praticamente pronta Faltando só os complementos Nem que seja uma guia Nem que seja uma guia Não tem como Sincar o áudio com o vídeo Não tem como Não existe isso Então foi por isso Que a gente Fez Fez o nosso Alarge Na nossa maneira Agora fica com vocês Aí rapaz O que vocês acham Sobre a atitude da Nayara Vocês acham que Ficou parecida Você acha Errada a atitude da Nayara Comenta aí rapaz Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau Obrigado Apertando o botãozinho Vermelho Rapaz Foda